Mais uma introdução 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 Estamos de volta Com mais um sensacional rolê de Breath of Fire 3 Eu não lembro muito bem de onde é que eu saí Eu acho que eu saí daqui Então as opções do lugar que eu tenho É pra cá Que é onde está o Hermitai Mas agora não vale a pena ir no Hermitai Mas tem esse outro lugar de pesca Que eu vou pescar depois Agora não vejo como a hora certa E tem esse caminho aqui pra Overhold Nem sei se eu estou Com a vida recuperadinha Tô, tô, tô 10 Tô bonito Tô pimpão Vamo continuar seguindo É muito estranho Eu estar mexendo sem a Paz de gente que eu estava antes Mas já vi que eu quero esse item Mas já vi que eu quero esse item Ó, tem até vagabundo aqui Tem até vagabundo aqui Já tô bem perto de eu Paz de level Eu quero saber como é que sobe ali Daqui desce Ah, isso aqui tá bem importante Esse negócio aí do lado Porra Então examinar eles Eu sabia que eles tinham algum golpe Aí aprendi Mind Flay Eu nem sei exatamente o que esse ataque faz né Eu nem sei exatamente o que esse ataque faz né Eu não sei se der essa inteligência Eu acho que der essa inteligência da pessoa Se deixa os outros burros Se deixa os outros burros Vamo lá Agora Ou seja Ou seja Que mira hein É o melhor espadachinho Tá Se não é por aqui então tem que dar a volta por outro canto Garp não subiu de level por um Pentelinho Ué Vamo lá Opa H subiu de level mas o Ryu não Vai ficar botando HP Força E defesa Ué Não é por aqui também Então tem que seguir reto mesmo Tô confuso E o subiu de level Tô 2 pontinhos de agilidade muito bom Tá Então vou tentar descer Ah é aqui ó Uh oito Titan Double E Piroca neles Ah Eu achei que não ia tirar tanto o ataque assim não Que ele tá usando Ele usa a Burn direto né OLE 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 Aê Boa Ryu 330 xp Tá, isso segue pra cá Porra, 425 XP É, mano, com 2 Ganhando uma velocidade absurda Hall of Glass Ah, lembrei desse golpe Esse golpe, esse item É muito bom, ele para o tempo Por 3 turnos Será que é pra cá, não, pra cá é pra descer Eu não sei se descer o caminho certo Porque pra cá tem outro caminho Não sei É, eu podia ter pulado ali naquele canto Eita Boa garoto Aqui, o que? Não é só um pedaço de terra Me mira, mas me erra Caralho, um ninja Esse é o monstro? O tigre? Vamos lá Vamos sair no soco esse desgraçado Acho que nem preciso Na verdade eu vou usar o shield E o gato já vai na piroca deles Tchau, tchau. Eu acho que nem precisa virar... não tem porque virar dragão eu acho que agora, né? Mas foda que eu também não tenho tanta coisa para usar com Ryuji diferente, né? Então deixa a parada meio chata. Então vamos virar dragão assim, vou virar uma forma... uuuh, tem forma nova, né? Vou usar Shadow... É, vou usar essa doideira aqui. Mesmo que seja um pouco de round, só quero ver uma forma nova... Uuuuh, daora! Shadow Breath, Death... Eu não gostei muito dos golfe dele não, mas... não vou usar esse aqui não. Vou de Snap então... Tá de sacanagem com a minha cara, né galera? Então meu objetivo com o dragão... É diminuir a defesa dele... É, se eu tenho mais um golpe, vou usar... Ah, vou dar... no Dragon Breath mesmo tô com HP cheio... O dragão é um laser beam, né? Sacana... Ah, fugiu... Tá bom, né? Agora eu posso passar por aqui tranquilamente, né? É... Como eu já passei por aqui antes, agora tá tudo suave, tudo lindo. Tá, vamos ver o que mais tem por aqui... Tem aquela casinha ali... Tem esse monte... Ah, faz muito tempo que eu não vou nas fadas, né? Pode crer... É que eu vou descansar antes de ir, porque tá todo mundo na merda... Todo mundo não, os dois tão na merda... Tá, agora vamos... O campo de flores tá reagindo com a Fairy Tiara... Você quer usar a sua Fairy Tiara? Quero! Vamos lá, vamos ver o que... Oi? O que aconteceu ali? O que apareceu escrito? Nasceram três fases... Três fadas, quer dizer... Doideira, fases... Ah, não precisa entrar... Tem que... Aí está você! Seu babaca, onde é que você esteve durante esse tempo todo? Você é muito malvado... Não, não... Não... Você não sabe que se você... Você não sabe que se você deixar a gente sozinha nós iremos morrer? Não deixa a gente sozinha por tanto tempo assim de novo, seu babaca! Ei! Você... Acha que eu sou uma babaca, né? Isso não é igual a floresta... Nós não podemos cuidar de tudo... Exatamente como a gente cuidava antes... Por favor, por favor... Você... Você... Tem que fazer... Falar pra gente o que fazer... Você não precisa que eu diga pra você o que você tem que fazer, né? Certo? Certo! Ok... Agora é com você! Tá! Enfim... Aí o que acontece? Você vê que elas tem 10 de comida ali... E... Zero de cultura... Aí o que acontece? Essa barrinha vermelha ali... É... É... Barrinha... Pra caça... Então eu vou botar essas duas que tem um pouquinho de barrinha vermelha na caça... E essa aqui... Pra limpar a coisa... E agora esperar... Eu tinha que ter feito isso antes... Dei mole... É... Se eu tivesse feito isso... Antes da overhaul... Talvez... Eu pudesse fazer de novo... Depois da overhaul... Então é importante ficar sempre indo aqui... E tem mais um fishing spot... Eu vou pescar rapidinho aqui... Vou ver qual é a situação aqui... É... Você está pronto? Você está pronto? Vamos usar o pop-head... Aquele bichão ali é o que? O bichão é grandão mesmo... Ai... Ficou muito no fundo... Ficou muito no fundo... Se eu der bobeira... Esses bichão aí vão pegar... E são borra... Para poder trazer a terra... Oh desgraça... Não era em você que eu tava mirando não, filho. Bem, pelo menos o peixe que eu quero agora tá mais perto da beira. Ô desgraça! É aquilo, se fosse uma minhoca eu já teria desistido da isca, mas Revecaro eu acho que é... Ainda um... meio que uma isca meio rara, né, então... Tem que desvibrar todo mundo. Opa, foi! Ah, é o Black Bass que eu tava precisando! Caceta! Ô guri! Calma só! Outra coisa que eu não vi também, né, que tipo, tem uma cidade ali perto, a SimCity, que eu tava esperando na verdade pra ir nela depois que eu fosse passar pela Overhold. Mas lá... Talvez tenha um comérciozinho que eu possa comprar uma vara nova, mas eu não tenho certeza. Se eu não me engano é Deluxe Road. Mas eu não sei se é lá que vende ou se é em outro canto. Ou se é do outro lado do mar... Não sei... Pô, a festa é demorada, hein! Aí! Fui! Como é que tá minha data aqui? Faltam 7 peixes pra completar todos os peixes. Legal! Acho que a princípio só vou pegar isso aqui mesmo. E vou finalizar o vídeo por aqui. No próximo vídeo... O que? Devo estar voltando pra... Eu não sei se o caminho é pra ir pra SimCity ou se é pra ir pro... Monte... Qual que? Monte Levete. Mas veremos isso no próximo episódio. Então até o próximo episódio. É nóis!